Aqui é a igrejinha que eu falei pra vocês. Bem simples e tão humilde, né gente? E é aí que está a verdadeira fé em coisas simples. Igreja muitas luxuosas são só igrejas luxuosas, gente. Só isso. Ó que humildade. Ó o telhadinho. Eu acho que é a comunidade de Mãe Teresinha que chamam aqui. Lá é a Avenida JK. É a comunidade de Santa Teresinha mesmo. Horário de missa, domingo às sete e meia. Mas estava proibido. Acho que voltou esse final de semana, gente. Porque está na onda roxa, né? Mas acho que esse final de semana pode. Não sei como vai funcionar, mas é assim. Bem humilde é aqui, gente. E fica aqui em Frutal, nas Minas Gerais. Cheio de florzinha. Então, tá. Comunidade de Santa Teresinha. Esse aqui é um negócio de gol, né? Que é uma quadra, de certo, né? Deixem um like no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. E vê-se no canal. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.